Você tá procurando jogos de Xbox One digitais com os melhores preços e confiança sem risco de banimento? Relaxa, tá? A CXB Games tem o melhor pra você. Corre lá no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí, galera, como que vocês estão? Espero que 100%. E é o seguinte, com o novo ano chegando, vocês sabem, né, mano? Tem muita coisa boa pra gente jogar. Tá? Dentre tantos jogos, né, tem muita narrativa boa, muito jogo bom de ação, enfim, uma enxurrada de novidade. Mas hoje, eu quero falar um pouco com vocês sobre 7 jogos de primeira pessoa, tá? Que tá todo mundo ansioso pra jogar esse ano, hein? Desde terror a mundos abertos insanos, essa lista tá cheia de FPS brilhante pra gente jogar. Infelizmente, é uma pena que a gente não teve Halo Infinite chegando junto com o lançamento, né, dos novos consoles da Microsoft, tá, galera? A única coisa que a gente pôde fazer ali é esperar o lançamento grandioso, né, de uma das franquias mais brilhantes feitas pela empresa. Halo Infinite nos leva em um mundo aberto nunca visto antes em toda a série do jogo. Além disso, o game promete usar as impressionantes novas tecnologias do Xbox Series X, tá? Apesar de ter sido adiado, Halo Infinite é esperado pra chegar esse ano ainda, tá, pessoal? Totalmente polido e melhorado em diversas formas. Galera, é o seguinte, o próximo título da aclamada franquia de tiro em primeira pessoa da Ubisoft parece que não tá se afastando tanto da sua fórmula estabelecida, tá? Far Cry 6, ele nos leva a uma ambientação totalmente nova, enquanto o jogador tem como objetivo, né, derrubar o império fascista liderado por Anton Castillo, que, por sinal, é retratado, né, pelo icônico ator de Breaking Bad, o Giancarlo Esposito. A Ubisoft deixou explícito que o mapa desse jogo aqui vai ser um dos maiores da franquias, tá, pessoal? Só pra se ter uma ideia, a gente vai continuar com o esquema de exploração de uma ilha, mas também agora vai ter uma cidade perto da ilha pro jogador explorar também. Outra produção chinesa ambiciosa é Brief Memory Infinity, tá, que traz uma jogabilidade rápida de tiro em primeira pessoa em uma metrópole futurística com pitadas ali, né, orientais. O jogo tem um longo caminho a percorrer até chegar ao seu lançamento, tá, pessoal? Mas a desenvolvedora garantiu que ele vai chegar em 2021 ainda. O trailer impressionou muita gente, né, não só pelo estilo de combate acelerado, mas também apresenta uma história interessante sobre algo sobrenatural que acabou ali invadindo o mundo. Brief Memory Infinity é um jogo que vai chegar exclusivamente pro ecossistema Microsoft, vai contar com gráficos incríveis e um combate 3D bem fluido. O próximo se trata de um dos jogos clássicos mais épicos que a gente já viu no mundo gamer, hein, galera? Esse jogo de tiro em primeira pessoa é Stalker 2, um jogo envolvente ali, né, que leva os jogadores a um enorme mundo aberto e radiado. Essa sequência praticamente abraçou a tecnologia de próxima geração de Xbox, né, com o uso do Unreal Engine 4. E com novos elementos de jogabilidade, o sistema de DLSS e Ray Tracing vai ter uma forte ênfase no jogo também, tá? Além disso, o jogo conta com climas dinâmicos intensos e elementos de terror bem cabulosos. A Tecland finalmente tá de volta com o ambicioso Dying Light 2, né, galera? Que dessa vez nos leva a novamente enfrentar um mundo pós-apocalíptico Steel. Agora o nosso personagem foi infectado pelo vírus e precisa ir em busca da cura. O problema é que na maior parte do mapa, né, existem facções que podem te ajudar, mas também atrasar o seu lado igual os zumbis. Como no jogo anterior, esse FPS traz um combate corpo a corpo bem sanguinário ali e uma boa ênfase no parkour. Mas não pense que é só isso, tá? Dying Light 2 também foca bem na sua narrativa, onde você precisa pensar muito bem antes de tomar uma decisão. A série Left 4 Dead continua sendo um FPS incrivelmente popular, se você não sabe, tá? E Back 4 Blood tá fazendo exatamente a mesma pegada. Com uma jogabilidade cooperativa entre amigos ali, né, o jogador tá em busca de alguns sobreviventes e também massacrar zumbis. Com ataques únicos e uma boa variedade de armas, o jogo também tem a opção de ataques sanguinários de corpo a corpo. Apesar da desenvolvedora não continuar com o Left 4 Dead 3, Back 4 Blood domina esse lugar e promete expandir ainda mais a sua experiência de jogabilidade. Para finalizar é hora da gente lembrar de um novo mundo de fantasia sombrio que o Witchfire promete, hein galera? Vou te falar, hein mano? Já faz tempo que eu quero poder colocar as mãos nesse jogo, mas a desenvolvedora disse, né, que por motivos pandêmicos e um 2020 conturbado, ela precisou dar uma segurada para a chegada do jogo em 2021. Digamos que o Witchfire é uma mistura apaixonante entre Doom e Dark Souls, tá galera? O jogo foi anunciado em 2017 com elementos insanos de tiro e umas ambientação, meu Deus, maravilhosas. Para bonificar essa lista aqui, é lógico que eu não ia esquecer do implacável Resident Evil, né galera? Nossa, não tem como, né mano? Até porque o sétimo título, apesar da sua mudança grande na câmera de jogabilidade, conseguiu ser um dos jogos mais fantásticos daquele ano, tá? Pode acreditar, mano. A Capcom revelou que foi um dos jogos mais vendidos da franquia nos últimos anos, hein? Com o tal sucesso revelado, Resident Evil 8, o Village, então vai continuar com a história de Ethan, juntamente ali com a Mia e com o Chris Redfield, em um vilarejo macabro repleto de mistérios horríveis. Se tem um jogo em primeira pessoa que eu tô muito ansioso pra jogar, Resident Evil 8 é um deles. Então é isso galera, o mundo do FPS ainda tá muito forte em 2021, tá? E não pense que é só isso de jogo não, hein? A gente tem também ali o Ghost War Tokyo, o Deathloop, né? O Crossfire X, o Second Extinction, o Warhammer Diet Tide, Shadow Warrior 3, Raybon 6 Quarantine, tá? Tem muitos outros jogos incríveis pra gente jogar esse ano, tá? Pra quem curte esse estilo de jogo, beleza? Se você não viu algum jogo aqui na lista que eu esqueci de citar, né? Deixa nos comentários aí pra compartilhar com a gente também, que é bom a gente sempre compartilhar experiências de jogos que a gente acha incrível pra galera ficar antenado também, beleza? Curtiu o vídeo? Tá esperando o que então com o likezão? Restrala o tapão no like aí pra ajudar o crescimento do canal e se você ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade que eu posto aqui, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho